Olá, neste tutorial nós iremos mostrar como utilizar duas colunas de destilação trabalhando a pressões diferentes para separar uma mistura binária etanol-água. A alimentação desse processo consiste em uma corrente aproximadamente a 1 atm, a 46,85 graus Celsius, com 16% aproximadamente em massa de etanol e o restante de água, sendo que essa alimentação é uma alimentação cuja composição é típica de corrente saindo de dormas de fermentação em destilarias produtoras de etanol. Isso significa, então, que corresponde aproximadamente à composição da corrente de vinho delevedurado, ou seja, o vinho que já foi retirada da levedura e vai ser separado nas correntes etanol e vinhaça. E o objetivo aqui é a produção de etanol anidro, ou seja, etanol praticamente isento de água, sendo que a legislação exige que o etanol, para ser considerado anidro, ele deve conter 99,3% em massa de etanol na corrente de saída, que no caso aqui vai ser essa corrente. Então, vamos ver inicialmente como que foi configurado o pacote de propriedades. Então, aqui foram adicionadas duas substâncias, water e etanol, e no cálculo das propriedades foi utilizada a equação de Penn-Hobson para modelar a fase vapor e, para modelar a fase líquida, utilizamos a equação de Penn-Hobson no cálculo das propriedades volumétricas apenas e, para o cálculo do coeficiente de atividade, o uniquac, sendo que o coco já contém, para o uniquac, os parâmetros de interação binária, no caso, etanol-água. Então, não é necessário procurar na literatura esses parâmetros, porque eles já estão contidos no banco de propriedades do coco. E o restante das propriedades foram calculadas da forma que está apresentado aqui. Bom, configurado o pacote de propriedades, o processo, então, se inicia com a corrente de alimentação. Em seguida, essa corrente vai para uma primeira coluna de destilação, que opera aproximadamente 1 atm, mais precisamente 1,1 atm. E, em seguida, o destilado dessa primeira coluna de destilação, que sai próximo ao ponto de azeótropo, é pressurizado. Nesse caso aqui, a pressão está sendo aumentada para 20 atm, e esta pressão, essa corrente pressurizada, vai para uma segunda coluna de destilação, que, então, vai se encarregar de continuar a separação após o ponto de azeótropo. Por que é possível separar a mistura azeotrópica, a água e a etanol, utilizando alternância de pressão? Bom, isso pode ser visualizado se nós verificarmos o diagrama Tx para essas duas correntes aqui, a corrente D1 e a corrente D2, que estão a 1,1 atm e a 20 atm, respectivamente. Então, basta virmos aqui em plot, Tx, escolher, então, o componente 1 etanol, componente 2, água, para a corrente D1. E aqui nós temos, então, o diagrama Tx para a corrente a 1,1 atm, a 1,1 atm, na qual nós observamos que aqui, mais ou menos em 86%, 87% em mol, nós temos o ponto de azeótropo, ou seja, a primeira coluna de destilação só consegue separar essa mistura a um ponto um pouco inferior ao ponto de azeótropo. Observamos também aqui no diagrama Tx que as maiores temperaturas nesse diagrama, que correspondem, então, a esse ponto aqui, são relativas à composição de zero de etanol, ou seja, 100% de água. Como as maiores temperaturas são atingidas no fundo da coluna de destilação, isso significa, então, que no fundo da primeira coluna de destilação é possível obter, teoricamente, água pura, água até aproximadamente 100%, e no topo da coluna, que tem as menores temperaturas, veja que a temperatura vai caindo à medida que a composição de etanol vai aumentando, então, no topo da coluna só é possível obter uma corrente que tenha como composição um valor próximo ao azeótropo, ou seja, não é possível obter 100% de etanol no topo dessa primeira coluna, já que a destilação simples não é capaz de pular o ponto de azeotropia. Se fizermos a mesma coisa para a corrente D2, que é a corrente que está agora a 20 ATMs, o que nós iremos verificar? Que o ponto de azeótropo se deslocou à esquerda, então, agora, aqui, aproximadamente, já a 80% em mol. Então, basta compararmos com o anterior, que a gente vê nitidamente que o ponto de azeótropo se deslocou à esquerda. Isso significa, então, o quê? Que destilando essa mistura na primeira coluna de destilação até um ponto próximo ao azeótropo, e, em seguida, essa corrente sendo pressurizada, ao ocorrer a pressurização, aquele mesmo ponto anterior, correspondendo ao destilado da primeira coluna, agora ele está após o ponto de azeótropo. Então, a alimentação da segunda coluna, que vai ocorrer mais ou menos nesse ponto aqui, está na região seguinte, já após o azeótropo. E nessa região, nós devemos chamar a atenção que ocorre uma inversão aqui em relação às temperaturas. Por quê? Porque após o ponto de azeotropia, nós temos aqui que as temperaturas são crescentes à medida que a concentração aumenta em etanol. Isso significa o quê? Que 100% de etanol corresponde a uma temperatura maior do que a composição da corrente em etanol mais próxima do azeótropo. Ou seja, a composição de 100% de etanol na segunda coluna, que está trabalhando a 20 atm, só é possível de ser obtida no fundo dessa coluna. E o topo da coluna vai sair uma corrente de composição próxima ao ponto do azeótropo, que deve ser reciclada ao processo. Então, é justamente tirando essas informações importantíssimas da termodinâmica, por isso que nós temos que ter confiabilidade aqui nesse diagrama Tx, e por isso estamos aqui utilizando o modelo Uniquac, que é um bom modelo para representar esse par binário etanol-água. É que nós temos essa configuração aqui, que na primeira coluna, então, nós podemos obter água praticamente pura, no caso aqui 99,99% na primeira coluna, que isso nas destilarias vai ser chamada de vinhaça ou vinhoto, porque lá, na verdade, é praticamente água, mas ainda tem outras substâncias, como sais minerais, etc., que é uma corrente de descarte. No topo da primeira coluna, então, nós temos a mistura cuja composição já está próxima do azeótropo. Aqui, em termos molares, então, está saindo ao 84%. Essa corrente, então, vai ser pressurizada e alimentada na segunda coluna de destilação. E, como nós explicamos aqui pela termodinâmica, na segunda coluna de destilação é etanol, que vai sair no fundo da coluna, pelo fato de estarmos trabalhando agora nessa região aqui, após o ponto de azeotropia. E a corrente de topo dessa coluna vai sair uma corrente aqui próxima ao azeótropo, que corresponde a menores temperaturas, que deve ser reciclada a primeira coluna, já que essa corrente de reciclo aqui ainda está rica em etanol, aproximadamente 79% em mol de etanol, mas também contém 20% em água, ou seja, não é uma corrente de etanol anidro. E, no caso aqui, nós obtivemos, então, nessa corrente de etanol, que corresponde ao etanol anidro, 99% em mol de etanol, em frações mássicas, isso corresponde a 99,6, que é um valor acima de 99,3, que é o exigido pela legislação em termos de fração mássica de etanol, para a corrente de etanol anidro. Então, basicamente, este é o processo envolvendo duas colunas, trabalhando a pressões diferentes e com o reciclo e com essa interpretação termodinâmica. Em termos de configuração das colunas, a primeira coluna é, nesse caso aqui, uma coluna contendo 30 pratos, com alimentação no vigésimo prato, condensador total, refervedor parcial, com produtos líquidos em ambas as colunas, e foi especificado aqui para a primeira coluna uma razão de reciclo de 4 e fração molar do componente água de 0,9999 e com esses dois chutes iniciais aqui para facilitar a convergência. Para a segunda coluna de destilação, nós tivemos aqui que utilizar uma coluna bem maior, nesse caso aqui de 100 pratos, por quê? Porque a curva de equilíbrio após o aziótrico, a curva do ponte bolha e do ponte orvalho, as curvas de ponte bolha e ponte orvalho são muito próximas, Então, vai ser necessária uma quantia maior de pratos para obter a especificação aqui que nós impusemos, que nesse caso estamos trabalhando com uma razão de refluxo de 6 e uma fração molar de etanol no fundo da coluna de 99% e com esses dois chutes iniciais aqui, ressaltando que para essa segunda coluna é necessário também colocar aqui na sua pressão o valor de 20 atm, caso contrário, não vai ficar coerente com o que nós desejamos, que é realizar a destilação em uma pressão maior. Então, a questão do número alto de pratos dessa segunda coluna se justifica exatamente pelo comportamento das duas curvas aqui de equilíbrio que nós havíamos mencionado. Vale ressaltar aqui que essa planta não está otimizada, então consiste em um exercício para o internauta, para a pessoa que está consultando este vídeo, otimizar este processo, tanto em termos de possível redução de números de pratos dessas colunas, tentando verificar se é possível reduzir a altura dessas colunas, porque a redução de número de pratos redunda em redução de altura e isso vai ter como consequência redução de custos fixos e operacionais dessas colunas. E uma outra pergunta que se faz é possível trabalhar em uma pressão menor, aqui nós escolhemos arbitrariamente 20 atm, que foi possível atingir a especificação desejada, mas aqui também fica a pergunta, será que não existe uma pressão menor para essa segunda coluna aqui para a qual seja possível também fazer a separação, com isso diminuindo os custos fixos e operacionais aqui, tanto de bombeamento quanto da coluna, e também talvez possivelmente diminuindo aqui a razão de reciclo, que vai redundar também em redução de custos. Então, são essas propostas de análise que são feitas na tentativa de diminuir o custo tanto fixo quanto operacional deste processo de obtenção de etanol anidro, usando simplesmente diferença de pressão, já que nesse caso nós temos um azeótropo sensível à pressão.